Abertas inscrições para a Festa da Colônia do ano que vem. Os expositores e produtores rurais de gramado interessados em participar da 32ª edição da Festa da Colônia poderão fazer a inscrição até o dia 10 de dezembro. A inscrição deverá ser feita na Secretaria Municipal da Agricultura, na rua Josias Martinho, no bairro Moura. A 32ª Festa da Colônia acontece de 27 de abril a 14 de maio do ano que vem, no Expo Gramado.